Oi gente, tudo bem com vocês? Eu fiz um vídeo, já recente, falando sobre esse kit que eu tô fazendo, né, kit pra cozinha, encomenda, e passei o preço pra vocês, expliquei já o valor do tecido e tudo, né? Agora eu vou mostrar ele pronto e o restante dos, e os valores, tá? Enfim, eu vou mostrar de novo todos os valores, tá? É o prafugão de cinco bocas, olha, essa aqui é a capa, tem aplicação, como vocês estão vendo, olha aqui atrás é assim, essa capa é toda estruturada com a manta R1, tá? É o QTI, tá? Deixa eu deixar aqui, essa capa, o valor dela é R$95, tá? Que eu estou vendendo, tá? Isso foi pra uma cliente que eu fiz. Esse aqui é o cobre-forno Aqui tem os botões Esse cobre-forno, R$70 Aí tem a capa para o galão de água, ele é estruturado também, assim como o cobre-forno, tá? Todo forrado Olha Aqui, ó, todo forrado R$75 Deixa eu ver agora a capa para a botija Aqui, ó R$65 Deixa eu ver agora, se eu conferir aqui direitinho, gente, tá? Para passar o preço certinho para vocês Olha esse puxa-saco R$55 R$25 O bate-mão R$25 R$25 Pano de prato R$20 R$20 Então, esse conjunto todo está saindo por R$405 R$25 Deixa eu falar para vocês a altura desse puxa-saco R$49 R$405 R$49 R$49 Deixa eu ver a largura R$50 R$50 30 cm de largura Tá? Vocês viram que conjunto, né? Bonito Agora, como eu falei outra vez Continuo falando Quando tiver aplicação, gente, vocês têm que cobrar o preço compensador, porque a aplicação, né, essas aplicações, ela demanda muito tempo, porque você precisa fazer um trabalho de qualidade. Então, demanda muito tempo e tempo é dinheiro, né? Então, se for um conjunto desse, só assim, que não tem aplicação, aí o preço cai quase uns 30% menos, entendeu? Porque vai muito mais rápido, né? E você cortar essas partes da aplicação, isso é muito demorado também. Você gasta aqui a entretela, enfim, é um trabalho bem minucioso e tem que realmente valer a pena, se não, melhor nem fazer. Esse fogão é Eletrolux, tá? A da cliente é Eletrolux, né? E eu tenho também em casa esse fogão, então foi muito fácil de tirar as medidas e fazer. Inclusive, eu dei as medidas no vídeo anterior, tá? Então, olha, no vídeo, eu tenho um vídeo anterior, eu fiz, eu ensino a fazer essa bolsa. Eu vou deixar aqui nos comentários, o primeiro comentário, tá o link dessa aula. Olha, gente, que bolsa... E essa é fácil de fazer mesmo, fácil e rápido de fazer. Ela é uma bolsa dupla face, você pode ter a opção de usar como dupla face ou não, tá? Se quiser usar só de um lado, usa só de um lado, se não, você vai usar dos dois. Olha que bolsa bonita. Então, tá aqui no canal também, tá? Se é vocês procurarem aí, tá muito fácil. Tem muita gente que tem dificuldade de entrar no canal, acessar o canal. Vocês estão aqui, né, comigo. Logo embaixo tem escrito Lulamper. Clica no Lulamper, que já vai pro canal. Chegando no canal, vocês vão lá em cima e cliquem em vídeos. Vai aparecer todos os vídeos. Tem também as playlists, mas as pessoas também não acessam, né? Então, se você achar mais fácil procurar assim, se você clicar em vídeo, vai aparecer todos os vídeos que tem aqui no canal. Tá bom? Então, é isso que eu queria mostrar pra vocês, né? Já mostrei, porque eu sei que vai ajudar muita gente pra definir preços, né? Que isso é muito importante. Eu tô deixando também o link de uma aula que ensina como calcular os preços para a venda. E, dependendo da tua cidade, onde você mora, os preços são diferentes do material que você usa. Então, eu vou deixar também aqui embaixo o link. Tá? Aí você acessa e vê o quanto é fácil de fazer o cálculo. Realmente, pra fazer o cálculo, né? Assim, a gente pegando e fazendo assim a mão ser uma planilha, isso é difícil. Eu já fiz isso. Mas, demanda muito mais tempo. Mas, com uma planilha como tem na aula, isso é ir lançando os valores ali e já vai saindo. E você vai dizer na planilha quanto você quer ganhar. Se é 100%, se é 150%, se é 70%. Aí depende de você. Tá ok? Então, deixe seus comentários, compartilhe meus vídeos, que ajuda bastante. E, olha, bom domingo pra vocês. Se cuidem, tá? Então, até o próximo vídeo. Um grande beijo.